A CIDADE NO BRASIL 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 Acho que naquele tempo mais ainda Frequentava Tu via muito mais famílias juntas Agora tem todo um processo De irmanação dentro dos estádios De paz Que possibilita que isso aconteça As famílias estão voltando ao estádio As mulheres estão voltando ao estádio É só tu ver essas torcidas Muitas mulheres de cara pintada Tanto coloradas como gremistas Qualquer time E o ingresso também era mais acessível, mais popular, tanto que tinha a Coreia. Tanto que tinha a Coreia, que era o ingresso... Hoje seria o quê? 10 reais o ingresso para a Coreia? Até menos, né, Moisés? Se transportando para aquela época, né? É, se bem que tu não enxergava nada, só quem estava na frente que tinha uma visão... Uma visão melhor. Privilegiada, né? Quem ficava atrás ficava só no... Daí o nome Coreia, né? Porque era uma guerra para tu conseguir assistir o troço. E levou tempo até por causa da remodelação do estádio para se extinguir a Coreia. Eu me lembro que deu polêmica para se extinguir a Coreia. E o grande perigo da Coreia é que as pessoas iam se empilhando tanto, de uma maneira tão grande, que sempre acabava alguém caindo no poço. Lembra que tinha um poço, né? Sim, sim, logo depois... Quase dois metros de profundidade, então tu caía ali de cabeça, né? E às vezes também superlotava. Eu fui na década de 90, quando ainda tinha Coreia, às vezes superlotava o setor, daí o pessoal subia na grade para ir para a inferior. Para a inferior. O que também era um risco. E aí os caras empurravam de volta. E aí estava feita... Feita a confusão. Feita a confusão, né? Mas era uma pena, porque era um setor mais popular que reunia aquele torcedor que era de fé mesmo. Nós fomos uma vez para a Coreia e o meu pai, felizmente, ficamos na frente, mas mais para sentir o que era a Coreia, né? E realmente, é muito difícil assistir um jogo na Coreia. Ainda bem que não existe mais, né? E nesse time, principalmente, uma orquestra montada pelo Rubens Minelli, né? Esse time de 75. O grande Rubens Minelli, né? O Rubens Minelli deu esse campeonato brasileiro para o Inter e ele deu mais... Foi muito legal. Aquele time jogava realmente por música, né? Era impressionante, né? E era outra época. Era uma época que tu conseguia... Mais romântica. Muito mais romântica. E o Inter estava com um excrete, um excrete fantástico. Então, cada jogo era melhor que o outro. Então, tá ok. Torçamos para que repitam-se esses momentos. Deus quiser, estamos aguardando, né? Ok. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado. Prazer foi meu. Uma honra. Encerramos, então, mais essa edição do programa Arquibancada Colorado. A gente se vê semana que vem. Até a próxima. Saudações. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí